Fala, galera! Novo desafio pra vocês aqui, galera. Deixar o like antes do Goku Blue consiga soltar o Hakai. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala, galera! Aqui é o Abcinto, galera. Mais uma vez na sériezinha Dragon Ball Transformation aqui. Galera, eu acho que o dono desse servidor aqui, ele espera eu gravar um vídeo pra depois lançar a atualização, cara. Porque, pelo amor de Deus, tipo, hoje eu tô gravando dia 4 de manhã certinho. Eu vou tentar trazer esse vídeo às 11 horas da manhã pra vocês também. E depois desse vídeo, tem certeza, vai passar umas 2, 3 horas e vai lançar mais uma atualização. Nessa aqui, veio adicionando o Super Saiyajin 9, que você pode ver aqui, e o Multiverso. Além dessa Keyblade aqui, olha que doideira, galera. Olha isso aqui. Ô, cobre, para de bater em mim. Eu só não entendi muito bem como que é o ataque dela, porque ela sai um fumacinha, mas não ataca. Sai, sai aqui. Eu vou tentar aumentar um pouco do meu Ki também. Como você pode ver de Ki ali, eu tenho 100 milhões. E como, galera, Abcinto, como que você ganha aqui? É só você enfrentar os NPC, ó. Tipo, essa é a cobre que eu não consigo enfrentar, porque ela é muito baixinha. Consegui? Consegui. É, pronto. Aqui o Goku, ó. O que você pode ver ali, eu tô com 100 milhões, 46 mil, 780. Vou enfrentar aqui o Goku, o Saiyajin. Ó, tá vendo? Foi pra 940. Aí, conforme eu vou enfrentando, tem mais lá pra frente, tem cara lá atrás. Aí eu vou pegando. Vamos aqui, ó. Primeiro eu quero mostrar pra vocês as formas. Caramba, que doido é esse cara aqui. Nossa, que legal, mano. Vamos lá. Primeiro vai ser o Super Saiyajin 9. SSJ9. Né? E você pode ver que ele arrumou isso aqui, galera. Agora tá... Na atualização passada, tava demorando uma eternidade, mano, pra virar e transformar. Agora tá rapidão. Ó, é esse aqui. Deixa eu até fazer um negocinho aqui. Pegar essa roupa aqui, mano. Que eu achei legal, que esse azul aqui ficou topzera. E uma cara também, vamos ver. Cara, eu quero pegar aquele Vegeta ali, ó. Esse aqui. Não, o Vegeta. Cara de bravo. Eu acho que esse aqui é o Vegeta, né? Parece, pelo menos. Vamos chegar ali. Eu vou pegar esse aqui e já vou pegar o Multiverso junto com esse aqui. Só pra vocês verem como que é o cabelinho. Deixa eu chegar aqui. Aqui, pá. Multiverse. Aí. Cara, imagina, o cara vai enfrentar... Vai colocar a Super Saiyan em 10, 20. Olha o jeito que eu tenho o cabelo, galera. É mais um... É como se fosse um God, tá ligado? Com efeito doideira. Porque ele fica o vermelho por dentro e o azul por fora. Tá vendo? Louco, né? Agora vamos misturar um pouco. Pegar um MUI 4 aqui. Pegar um Brawly Power. Power. E também um LSJ4. Caramba, o God ficou doideira. Ó. Ele tá aqui no meio, galera. É. Um boss que eu não consigo enfrentar é aquele lá da frente, mano. Ó. Agora com isso aqui, ó. Cadê? Aqui, Blade, ó. Cara, mas ficou muito branco a do MUI que eu coloquei, ó. Mas dá pra vocês verem, ó. Doideira, né? Um monte de tá vendo se eu consigo enfrentar ele. Esse boss aqui eu acho que é muito, cara. É muito pra mim. Tentando uma porradona. Esse aqui eu acho que dava dois danos em mim e me matava. É, muito forte. Ó, arranquei metade da vida dele. Se eu conseguir soltar um Kameha aqui que não tá muito certo por enquanto ainda. Ó, não dá dano nele. Teste ataque. Deixa eu dar esse outro aqui. O que é isso aqui? Ah, do quadradinho. E agora também colocaram o negócio de voar. Ah, no menos tinha colocado. A galera tinha tava fazendo pra mim. Ó, a vida dele aumenta muito rápido, ó. E eu tomei muito dano. Deixa eu ver um aqui que eu consigo enfrentar que eu ganho bastante Ki. O que é isso aqui? Golden Freezer. Não, esse Golden Freezer aqui já foi. Eu tinha que mostrar pra vocês também o... Ah, o modo de você enfrentar o Cell, né? Aqui também tem vários Cell Juniors aqui, ó. Sai. Bichinho chato. Cara, será que eu consigo, nessa forma aqui, enfrentar o Osaru? Vou tentar. Acho que tá ali atrás, ali, ó. Ó, o Android. Android também é um pouquinho forte, ó. Consegui. Eu não sei se eu tenho que pegar o Osaru pra enfrentar o Osaru. Opa, tem um Black... Um Black Mui aqui. 100 milhões eu fico um pouquinho a mais, mano. Acho que eu ganhei 100 só no Osaru. Porém que eu não consigo ver a vida do Osaru, mano. Deixa eu passar um pouquinho. Ah, consigo sim. Nesse chão aqui ele não consegue me bater, ó. Ó, tô conseguindo. Ah, me matou. Não, me matou não. Eu fui teleportado pra cima, mano. Nessa forma aqui eu acho que eu consigo enfrentar ele. Deixa eu pegar aqui, ó. Vai. Vou pegar um... Deixa eu dar uma olhada. Um Mui 3. O outro é... O 4 é muito gigantesco, mano. Ahn... SSWG. Um God. Vou pegar um SSJ8. Super Saiyan 8. E... Acho que tá bom. Vai ser um pouco misturado aqui, mas tá de boa. Vamos lá. Antes que a vida dele aumente de novo já. Corre. Não vou virar nem o Osaru. Aqui tem um... Tem um gojeto aqui em cima, ó. Dá pra enfrentar esse daqui pra ver se... Dá pra ganhar um XP, mano. Tá. Eu tenho que ficar mexendo, mano. Só que caso do pé dele, se ele mexer um pouco o pezinho pra direita, eu vou... Ser teleportado pro Void, mano. Vamos lá. Consegui. Cara, mas eu ganhei muito pouco. Eu acho que pra enfrentar esse aqui, eu tenho que ser só o Zaru contra o Zaru mesmo, cara. Sai fora. Ele fica na posiçãozinho, mas... Não me ataca. É o Freeza. Tocou 840. É, ganhei 100zinho. Avion na Mech ali em cima. Cara, esses daqui estão muito fraquinhos pra mim. Tá querendo voar, mano. Só que voar não tá certo de novo. Eu tinha visto um tempo atrás na... Eu tinha conseguido voar certinho pra... Mas aqui é só pulo. Tem alguém lá em cima daquela pedra. Lá em cima. Tá vendo lá, galera? Na ponta. Vamos chegar lá pra ver o que que é. O cara tá nessa aqui, ó. Cadê? Ah, Avion na Mech. Então não é bom, não. Vou atacar ele porque ele tá me atacando. Eu não sei quanto que dá pra enfrentar o outro, mano. Tem que ser umas duas pessoas pra conseguir. Sai. Aê, pronto. Consegui. Vou vir pra aquele lado de lá. Da parte de fase de gelo lá. Ver se tem alguém pra enfrentar. Eu vou fazer umas fusões aqui também. E eu não tinha trocado de roupinha só aquela hora. Esse aqui é o Blue, ó. Vamos ver. Outro extinto. Não, outro extinto também não é. Aqui na arena dá pra você pegar alguns, mano. Zamasu. Nossa... Sentei por lá no Zamasu. Aqui, ó. O Mui. Vegeta. É o Hermano. Ó, o Hermano é um pouco mais forte, ó. Jiren. Hit. Kuririn. Esse aqui já foi rápido, já. Tem também. É, os daqui são... Opa, aqui que é isso aqui? Ah, esse aqui é aquele fake, né? Ó, consegui... Pelo menos cheguei a 51, ó. Vamos ver se eu consigo enfrentar o Brawl agora. Se eu conseguisse jogar poder de longe, mano. Ia armar. Goku padrão. Ó. Essas balinhas também dão XP, galera. Ela faz aumentar seu Ki. Cara, ele me deu uma porrada. Foi metade da vida. Acho que depende muito da transformação que eu tô também, mano. Eu vou tentar pegar a transformação mais boladona aqui pra enfrentar ele. Calma aí. Remove isso aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Mu i4. Mu i3. SSJ9. LSJ4. Lendário. Um Omega. Um Royal God. Deixa eu ver com mais aqui. Os mu i4 já peguei. Ah, não. Acho que acabou. E um Multiverse também. Multiverse. Aí. Só pra dar um diferencial aqui. Faltam mais algum ainda, mano. Eu peguei os dois mu i4. Brawl e Power. E o poder do Brawl ainda. Se eu for enfrentar ele, tem que estar com o poder dele, mano. Aí. Agora sim. A mão ficou até bugada aqui. Vou pegar um roupinho aqui. Essa aqui. E pega uma cara de bravo ainda. Sou de sacanagem. Goku. Hã. Não tá com uma cara de bravo não, mas tudo bem. Só pra mostrar pra vocês. Lá naquela... Em cima daquela árvore também deve ter alguma coisa, mano. Deixa eu tentar chegar ali. Aqui eles vão colocar alguma coisa, mano. É estranho essa parte redonda aqui. Aqui é o céu júnior. Eu não sei se consigo ir pulando, mano. Vamos ver. Opa. Aqui dá pra chegar. E o resto? Ah, não. É muito alto, mano. Deixa eu ver. É. O resto é árvore, ó. Se eu fosse escalando aqui, mas não dá, ó. Cara, eu acho que eles vão colocar um bós-mundo doideiro lá em cima. Porque daqui não dá pra enxergar nada. Vamos lá tentar enfrentar agora. Deixa eu ver. Por que parou de correr? Assim eu não consigo acertar ele. Tá vendo? Tá vendo? Acertar até um pouquinho de longe aqui. Vamos ver. Não. Não dá dano. Bang attack, vai. Joga e vai atravessar ele ainda. Eita. Vou jogando o poder, mas ele tá indo pra baixo. Cara, esse aqui é um lendário super cidadinho. O Brawling só com 10% só. E o quê? Não, tem que ser na porrada mesmo. Esse aqui eu consigo acertar ele, ó. Ah, desespero. Louco, vou nem chegar perto então. Vou acertar ele só no poderzinho, galera. No Ki Blast só. Pelo menos eu fico afastado dele e consigo tirar mais dano, ó. Tá jogando metade. Quero ver quantas que eu vou ganhar de Ki aqui, mano. Tô com uns 150. 100 bilhões e 50 e o Biu. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Até pra matar, até pra derrotar aquele céu lá, o céu perfeito no outro modo lá. Você vai precisar de um... E fala sério, né? Não deu nenhum Kizinho pra mim. Deixa eu dar um Speed aqui. Olha, e não é questão de enfeite mesmo? Ou tem que ser só na porrada. Não pode ser no Ki Blaster. Aí ferro. Porque daí eu vou ter que aumentar pra caramba o meu Ki. Pra depois tentar enfrentar ele. Deixa eu dar aqui. Caramba, mano. Olha isso. Tem que sair batendo de ladinho, assim, ó. E minha vida. Aumenta, minha vida. Ah, sem chance, mano. Na porrada não dá. Eu consegui tirar metade da vida dele. E na parte que ele tava bugado, parado ainda. Senão não ia dar, não. Mas, galera. Eu escolhi mostrar pra vocês uma nova atualização. Vamos esperar até que lance mais personagens aqui pra baixo. Daqui a pouco tá... Nossa, não tem nem mais espaço aqui pra colocar transformações. Mas tá aqui. Deixa eu ver se dá fusões. Ele tem que adicionar mais as fusões, mano. As fusões só tem as mesmas. Deixa eu ver o que é esse Gokkan aqui. Goku e Gohan? Deixa eu ver. É. Só que eu não esqueci de tirar o cabelo, né? Deixa eu ver aqui. É. Agora ele tira tudo. E o Super Gokkan. Nossa, tem muito aqui ainda. Valeu, galera. Curtiu. Cheguei o like. O like. E se inscreve no nosso próximo vídeo. Até a próxima atualização. Valeu.